Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço novas em todas as plataformas digitais. E é lá que a gente se encontra depois que o Espaço Feminino termina. Que prazer. Lembrando que o seu espaço está sempre guardado aqui na nossa sala. E hoje o nosso Espaço Feminino está super especial. Vamos falar sobre tendências de decoração para a casa. Mas antes de apresentar para vocês quem veio conversar com a gente, eu começo sempre chamando você que está em casa para participar do Espaço Feminino e deixar ele ainda mais com a sua cara. Se você quer ouvir, saber um pouquinho mais sobre algum tema, se gostaria de aprender uma receita diferente ou um artesanato, mande esse feedback pra gente e com certeza nós vamos dar o nosso melhor para atender o seu desejo, mulher que está em casa. E para participar do Espaço Feminino é muito fácil. Anota aí o nosso e-mail. É espaçofeminino.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você preferir mandar a sua sugestão pelo WhatsApp, também tem código 21 981510069. Código 21 981510069. Você encontra a Boas Novas no Facebook, você encontra a Boas Novas no Instagram. Temos também o canal do YouTube, youtube.com.br e lá daqui a pouquinho você encontra esse espaço feminino na íntegra, bem como toda a programação da rede Boas Novas. Então não tem desculpa para você compartilhar, para você curtir, para você comentar. Eu te espero lá daqui a pouquinho. Falando com a gente hoje sobre tendências de decoração para casa, eu tenho Priscila Boldrini, que é arquiteta e designer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Tereza. Tenho também Flávia Manhãs, que é arquiteta. Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada também pelo convite. E aí, estão à vontade? Estou em casa, né? Estou em casa, sua mulher. Essa hora está todo mundo sentado, todo mundo quer melhorar um pouquinho a decoração da casa. Acho que ninguém está satisfeito 100%, né? E aí a gente está aqui para dar umas dicas para você que está em casa, desmistificar um pouco, né? Sim. Exatamente. É mais fácil do que parece. Muito mais fácil. Graças a Deus. E lá a música, mas também já está convidada para conversar com a gente. Mais uma vez, seja bem-vinda na Vilote. Obrigada. É um prazer, uma alegria sempre estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem dado para a gente, aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, para que a gente possa também ser benção na vida de outras pessoas. Tem alguma coisa que tu quer mudar a decoração em casa? Ah, com certeza. Inclusive, a gente está montando, né, um apartamento. Olha aí. Pessoa certa para o que não acerta. É assim que Deus faz. Com certeza. Então, é muita dúvida sobre muita coisa que a gente tem, né? Será que fica melhor assim? Será que não fica? Questão de iluminação? O que põe na sala? O que não põe? O que põe no quarto? O que não põe? Então, realmente vai ser bem assim. Fica à vontade. A gente está aqui para solucionar tudo. É mais claro que eu não sei se é a tua situação, mas parece que hoje em dia cada vez os apartamentos estão ficando menores, né? Então, como fazer para aproveitar bem o espaço? É outro segredo aí que a gente vai contar para vocês aí em casa. Mas antes da gente começar, Ana, como é que está aí a correria? A gente sabe que o ano já começou e se a gente piscar demais já vai chegar na metade, né? Porque está voando. Como é que está aí 2018? Nossa, realmente correria. Graças a Deus a gente tem ido em várias igrejas, né? Deus tem abençoado, a gente tem recebido vários convites, tem podido rodar o Rio de Janeiro aí compartilhando aquilo que Deus deu para a gente. O CD que foi feito com tanto carinho, com tanto amor. Apesar de estar um pouco... O pessoal está mais na plataforma agora digital, mas tem sido bênçãos, as pessoas têm procurado, têm sido abençoadas, testemunhas a gente tem ouvido, né? De vidas que têm sido impactadas. E já deixa também a propaganda da plataforma digital, né? Quem quiser também já ouviu o CD, pode colocar lá Ana Vilotti, né? E tem lá o álbum todinho disponível, você pode ouvir em ordem aleatória. É só logar pelo Facebook, tem gente que tem uma dificuldade com isso, né? Você baixa a plataforma no seu telefone, logo com o Facebook, e você pode ouvir à vontade para ser abençoado. Lembrando, antes de a gente ouvir a voz abençoada da Ana, que os contatos dela e das meninas todas daqui estarão no nosso site, estarão no nosso canal do YouTube, no Facebook, também durante o programa estarão aparecendo aqui na sua tela. Vamos ouvir a música Eu Digo Sim, da Ana Vilotti, para começar bem o programa de hoje. Vamos lá. O espaço é todo seu. Os braços de um pai Eu posso me lançar Me entregar sem me reservar A Ele conto os meus segredos E todos os meus medos vão embora Pra nunca mais voltar Restaura o meu ser Brilho pra viver A tua vida em mim Me chama pelo nome Me diz que já chegou Pra transformar meu pranto Em alegria infinita Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu chamado E vou correndo Ao teu encontro Eu digo sim ao teu encontro Eu digo sim ao teu chamado Eu digo sim ao teu chamado Eu digo sim ao teu chamado E vou correndo Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar E restaura o meu ser Eu digo sim ao teu chamado Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu chamado Eu digo sim ao teu chamado E vou correndo Me chama pelo nome Me diz que já chegou Pra transformar meu pranto Em alegria infinita Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu chamado E vou correndo Ao teu encontro Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu chamado E vou correndo Ao teu encontro Eu digo sim ao teu amor Eu digo sim ao teu chamado Eu digo sim ao teu chamado E vou correndo Aquele encontro Amém. Estamos de volta com o Espaço Feminino e agora já bem mais animado do que terminamos, né? Porque a Ana já deu um up na gente e agora o papo vai esquentar. Se você ligou sua TV agora, eu sou Tereza Gomes e estamos falando sobre tendências de decoração para casa. E se você está em casa hoje um pouco desanimado, um pouco tristonho, às vezes até com uma virose, doente, abra um sorriso que a gente está aqui para conversar com você e melhorar a sua tarde. Esse é o dia que fez o Senhor nos alegremos nele. Você é muito preciosa. Fica aí a minha gratidão pela sua vida e minha alegria de dividir a tarde com você. Comece com um sorriso, o resto vai melhorando, o dia vai clareando, a dor vai passando e aí Deus vai transformando o choro em alegria, não é não? Com certeza, ele é especialista nisso. Ele é bom. É só confiar nele. A gente, ó, está todo mundo já sorrindo, que beleza. Bem, tendências para decoração de casa. Eu deixei, eu deixo no último bloco sobre aqueles apartamentos que hoje em dia parece que a gente está vivendo em caixinha de fósforo, né? Sim. Mais gente, mais apartamentos, menos espaço. Como é que a gente faz quando é uma situação dessa? Bom, a gente precisa usar muita criatividade, precisa aproveitar cada centímetro quadrado daquele ambiente. Do pouco que tem, né? Do pouco que tem. E se livrar do que é supérfluo, viver com o essencial. E acho que o segredo para você viver bem é esse, é você viver com o que você realmente precisa. Você não precisa ter 200 jogos de cama. Tenha dois que sejam bons e você vive bem, dormindo bem todos os dias. E é o que cabe, né? E é o que cabe também. E eu acredito muito também a gente trabalhar na necessidade do cliente. Você saber ouvir qual é a necessidade dele, o que ele quer. Isso é muito importante. Você não está fazendo para você, você está fazendo para uma família ou para um casal. Então, é trabalhar para o outro, com o gosto do outro, enfim, dentro do seu perfil, mas baseado naquilo que as pessoas procuram, as pessoas estão buscando. Vocês acham que a gente está se atentando mais para o Menos É Mais hoje, né? Porque normalmente antes o status era até muita coisa, era até a casa cheia de sofá, de cadeira de decoração. E hoje em dia parece que o minimalismo está ganhando espaço, é isso mesmo? Sim, antigamente você arrumava muito a casa para os outros, né? A gente tinha clientes que queriam ostentar uma casa enorme, mostrar o que tinha. Hoje não, ele quer a casa para ele, porque com tanta violência e fora, a pessoa está apreciando mais ficar em casa. Estamos aprendendo, né? Então, com isso, a casa virou realmente o ninho, né? E esse ninho, ele tem que ter a cara do cliente, a cara de quem mora lá. Exatamente. Finalmente, é verdade. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem aqueles que gostam de muito e a gente tem essa tendência de conforto e minimalismo chegando, tem algumas coisas que não saem de moda, né? Que todo mundo tem que ter. O que é mais ou menos isso? Olha, eu acho que as pessoas têm que ter peças atemporais, peças que não sigam muito a moda atual. Da era, né? Da era, exatamente. A gente tem cadeiras clássicas com design dos anos 50 que são super atuais. Então, esse tipo de peça é muito coringa, porque você pode ter por anos, reformar, trocar estofamento e ela vai estar sempre perfeita na moda, digamos assim. É, eu acho que tendência é conforto, é personalidade, é gosto pessoal. Então, você tem que arrumar a casa para você se sentir bem, né? E eu acho que esse é o princípio de tudo, sem dúvida. Exatamente. O arquiteto tem que ser um pouco amigo, tem que ser um pouco psicólogo, tem que ser... Com certeza. Como é que é esse atendimento com o cliente? Na maioria das vezes o cliente vira amigo, né? Porque a gente participa muito da rotina. É uma relação de tempo, né? Então, você acaba que entra na vida do... E a gente entra muito no dia a dia, como a pessoa dorme, como a pessoa se alimenta, como a pessoa faz com que o homem estude. Então, a gente vira meio que uma pessoa da família mesmo, né? Exatamente. É fantástico, né? E aí, vai criando uma rede de amigos, quando vê, conhece uma galera. Sim, muita gente. A gente tem muito cliente, assim, que virou realmente amigo, assim. Que a gente janta na casa deles, eles vão às nossas casas e a gente... Aí, vocês conseguem ver o resultado do trabalho, né? Porque não basta fazer e depois ver a funcionalidade do que se fez, né? O que funciona exatamente, se ele está satisfeito. E a maior alegria da gente é quando a gente encontra um cliente que está satisfeito, né? E aí, Ana, qual é a maior dificuldade aí no apartamento novo? Muita caixa, muita coisa? Olha, não, com certeza, né? Primeiro que a gente já fica, assim, até a questão mesmo do espaço, né? Tem uns que... Tem alguns apartamentos que são menores ainda, né? Graças a Deus, a gente tem um espaço, assim, vamos dizer, razoável, né? Para o que está hoje em dia. Sim. Mas, assim, a maior dificuldade realmente, às vezes, é a questão de quem gosta muito de clean, né? Um ambiente mais claro. Medo de colocar, de repente, uma cor que vai desentuar, né? Nesse caso, assim, para a gente poder manter um ambiente mais claro, mais clean para quem gosta, né? Dessa onda, assim. É legal deixar tudo branco mesmo? É legal que tipo de cor? Quais são as cores, assim, mais ideais para... Onde colocar, né? Eu acho que é o mais importante. Onde colocar, como colocar, porque eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? É, eu acho o seguinte, se você tem um gosto pelo clássico, pelo clean, por tudo mais claro, você pode ousar com uma cor, pontuar num objeto, numa almofada, num tapete. Coisas que, de repente, se você vier a enjoar, são fáceis de trocar, né? Legal, legal. Você pintar uma parede, de repente, com uma cor muito escura, de certa forma, é até fácil você repintar. Mas aí... Dá um trabalho. Demanda mão de obra, você chamar um especialista, um pintor, afastar os móveis. Então, você pontuar com cor nos pequenos objetos, você se sente mais segura para ousar. E aí, conforme você vai vendo o resultado, você vai vendo se você tem mais coragem, né? Consegue prosseguir e ousar de fato, ou se fica naquela pontualidade. Acho que é por aí. Tem também aquelas... Eu penso muito assim, tem lugares que são mais de vivência comum, que todo mundo vive. Então, vale a pena ser uma coisa mais neutra. Agora, quarto, cozinha, lugares que são mais com a personalidade da pessoa, que a pessoa passa mais tempo e aí fica mais livre ou não. Sim, acredito que sim. Mas também você precisa se sentir livre para mudar tudo o que você quiser, a hora que você quiser. Quando você faz dos detalhes o ponto principal, você pode estar mudando sempre. Então, você pode ter uma sala neutra, bege, com pontos verdes. Então, você tem uma manta verde, você tem almofadas verdes, você tem mais adornos verdes. Ah, enjoei de verde, guarda tudo, troca para um turquesa. Alguma hora vai voltar o verde. Vai voltar até logo. Futuramente, ah, enjoei, você vai trocando. E a tua casa vai também mudando de acordo com a tua personalidade naquele momento, com o teu sentimento. Se você está muito triste, muda tudo para amarelo, que vai entrar uma luz e você vai se sentir melhor. A cor, ela influencia muito no estado do espírito das pessoas, entendeu? E sem contar que uma vez que tu muda um acessório ou uma cor, parece que é outro lugar, né? A gente pensa muito que na hora de reformar tem que mudar tudo. E, na verdade, uma coisinha só já dá para mudar completamente uma sala, né? Exatamente. A gente consegue mudar completamente só com objetos e um móvelzinho ou outro. É o que a gente chama de produção, entendeu? A gente mantém os móveis, mantém a linguagem inicial e a gente muda o ambiente com uma pequena produção, mudando os objetos. A gente até montou uma loja juntas de objetos e móveis e a gente faz muito isso. A gente leva os produtos na casa do cliente, monta, ambienta. Isso aí é fantástico, né? Porque para quem não entende, ver no lugar faz toda a diferença. Quando olha na loja até não gostou, mas quando põe no lugar... Tem gente que tem dificuldade de visualizar, entendeu? Então a gente chega lá, faz a produção e a pessoa se convence. Porque tem alguns objetos que a gente vê, para que serve isso, né? Assim, algo até às vezes um pouco exótico, né? E aí depois quando a gente vê na decoração, dá uma diferença, assim... Ele ambientado muda tudo. Muda tudo, muda tudo. E a vantagem é que você só compra o que você tem certeza que vai ficar bom, né? Então você não fica naquela, ah, não sei se eu compro, não sei se eu devo. É porque tem coisa que a gente tem aquele medo mesmo de comprar, porque a gente olha esse medo e será que vai ficar... Ou a gente até acha bonito na loja, compra demais e chega em casa, não tem nem lugar para botar. Sim, o próprio volume dos objetos entre prateleiras faz... Um objeto, ele muda completamente no lugar que ele for ambientado, entendeu? Então... Tem todo um estudo de proporção, enfim, que a gente já tem um olho clínico para isso às vezes. Estudado, né gente? Não vou mudar de arquiteto esse arquiteto, né gente? Não adianta, ninguém lá se aprender do Seleimar, né? É verdade. Treino. O que está de tendência então para esse ano? Claro que isso não rege o que a gente vai colocar, mas acaba que a mídia implica um pouco, todo mundo fala e influencia, não influencia? Sim, a gente agora tem uma tendência muito grande que é de objetos cor gold rosé. Legal. Que veio do cobre e aí tirou um pouco assim a mão e agora tudo, tudo, tudo é gold rosé. Isso é super tendência. Vamos fazer uma casa gold rosé, né? Que tal? Mas eu que gosto muito de rosinha, sim, sabe gente? É, esses tons claros de rosa, o rosa antigo, o rosa reimado, o rosa clara, todas as cores candy colors, né? Que é o verdinho claro, o azul claro, tá super em alta. Tá super em alta, é verdade. Aquele negócio um pouquinho metálico, né? Também, metálico também. E o gold, que a gente entra agora em todos os objetos. Eu acho que eu não sou também muito do rosinha, mas um negocinho aqui dá uma bossa, né? Olha, só uma bailarila prateada aí já deu uma... Não é? Uma gracinha no ambiente, né? A ranjo também tá muito em alta com plantas preservadas, as plantas permanentes. Porque hoje em dia também, na correria, ninguém mais tem tempo ou quer se dispor a cuidar das plantas. Então, fora que hoje em dia as plantas estão muito bem feitas, né? Isso, exatamente. Ninguém diz de longe, assim. Tem cada uma que você não acredita que não seja de verdade, entendeu? Os arranjos estão muito em alta. E se você não sabe de ter as coisas, você acaba comprando uma porcariazinha e acha que tá bom. E casa precisa de uma plantinha, de um verde. Dá uma vida, né? Dá uma vida. Mas quem passa o dia inteiro na rua, como é que vai ter uma planta natural? Exatamente. Não deixa pegar sol, não deixa pegar luz, não deixa nada. E aí, quem tem um olho pra pensar nisso, né? Sem a correria do dia, é outra história. Mudar a decoração é necessariamente um investimento alto? Não necessariamente. Você só precisa ter criatividade e vontade. Você pode customizar objetos, você pode reformar os objetos que você já tem. Você pode criar objetos com materiais ordinários, com lixo. Então, você só precisa ter realmente criatividade e vontade. Com lixo. Que tal? Uma decoração nova. O lixo pode ser reciclado e pode virar coisas bem bacanas. Bem bacanas. É verdade. Teve um tempo atrás, eu fiz aqui, eu acho que um artesanato reciclável. Eu acho que foi um espaço feminino que eu fiz aqui. Eles fizeram cada coisa que tu não imagina. Com caixa de leite, CD, já fiz luminária com fita, cassete. Coisa que já ia pro lixo, vira um negócio muito legal. Mesmo porque esse negócio vintage também, né, Amanda? Pois é, principalmente dentro do estilo industrial, tubulação de ferro, vira luminária, vira prateleira, vira estante. Pneu com corda, vira puff. Fantástico. Dá pra fazer muita coisa. O que devo levar em consideração na hora de escolher as cores da minha decoração? O seu gosto. Regra de ouro, né? Não adianta eu botar roxo na sua casa se você detesta roxo. Nem que seja só um pontinho, né? É verdade. Você tem que entender o que você gosta. E se você for contratar um profissional, você tem que passar isso. Olha, eu gosto de tal coisa, eu detesto tal coisa, pra que ele consiga entender como é que você pensa pra que a casa fique com a sua cara. Você está saindo feliz com o resultado. Porque tem pessoas que se frustram, né? Chamam o profissional, aí não, não quero dar nenhuma opinião minha. Aí até o profissional insiste, não, mas fala aí o que você tem em mente. Não, não, fica por sua conta. Aí a pessoa vai e deixa na mão do profissional. Quando chega pra ver o resultado, se decepciona, aí fica com aquela cara assim, é profissional. Não, e o pior sentimento que existe é a frustração, né? De você estar na expectativa de alguma coisa e você não ficar satisfeito. Eu acho que a gente não está aqui pra determinar nada. A gente está aqui pra orientar. E a participação do cliente é importante no processo. Isso é legal. O bom arquiteto, ele não faz um projeto sozinho. Ele faz em conjunto com o cliente. Quanto tempo, mais ou menos, leva um projeto pra ficar pronto? Depende muito. Se for uma casa, na decoração, mais ou menos um mês. Porque aí você faz todo um processo e ele vai aprovando essas etapas e vai participando de cada etapa. Se envolver a obra e naturalmente... Ai, com certeza vai além. E quando vem aquele cliente que acha que sabe tudo? Eu quero assado, eu quero roxo com amarelo e verde e azul e rosa na minha sala. Como é que faz? É o jeitinho, né? A gente vai com o jeitinho. É, a gente tenta orientar, explicar. Olha, não vai ficar legal, mas se o cliente quiser, mantém, felizmente. E aí a gente tem que usar ao máximo a criatividade em nível estratosférico. Ah, eu acho que é decoração, né? Tipo, o cara que é roxo com verde, põe tudo branco e um roxo e um verde, né? É, a gente vai tentando contornar e adequar o que ele quer numa decoração bacana, né? O brasileiro tá atentando mais, finalmente aceitando mais esse negócio de arquiteto, porque a gente tem uma mania muito grande de, não, eu faço mesmo sozinha em casa, eu sou boa nisso e depois quebra a cara, paga duas vezes. Eu vejo uma tendência muito forte, inclusive entre as pessoas com menos... Renda. Com menos renda. Que tal? Você sabe por quê? Porque quando você faz sozinho, você corre o risco de fazer duas, três vezes. Não quer errar, né? Não pode errar, na verdade. E aí a pessoa que tem essa consciência, contrata um profissional e com um projeto é muito mais fácil executar. Você elimina aquela possibilidade da coisa dar errado. Olha, eu queria uma televisão ali, mas eu esqueci de planejar uma tomada, eu esqueci de planejar... E aí quebra a parede de novo, tem que pintar de novo. Eu esqueci que ia passar um fio, que ia ter um fio pendurado. Então, assim, eu noto uma tendência muito forte das pessoas procurando, de repente, até soluções simples, tá? Não estou dizendo que tudo é... Mas eu acho que sim. O arquiteto ou o designer, ele faz com que o cliente economize dinheiro, porque ele faz com que o cliente faça escolhas certas, né? Use materiais alternativos mais baratos, saiba onde dica que compra esses materiais. Então, um projeto, ele não aumenta o custo, na verdade, ele reduz o custo. Olha, isso é legal e, claro, tem que ter um olhar multidisciplinar, né? Quem imaginar que o arquiteto já está preocupado com a tomada que eu tenho que colocar, não é um eletricista, é um arquiteto, mas isso tem que ter esse olhar, né? A gente vai para um break, mas já já a gente volta e ainda tem muita dica para você que está em casa. Bebe uma água, chama toda a família para sentar no sofá, que já já a gente volta. Estamos de volta com o Espaço Feminino, hoje falando sobre tendências de decoração para a casa. A gente já aprendeu muita coisa, inclusive que o arquiteto, ele é eletricista, ele é meio tudo, mestre de obras, tem que entender de tudo um pouco, não é não? Exatamente. Tem que entender de tudo. Ainda tem uma pergunta? E tem que ser psicólogo também, né? É, sim. Psicólogo, até a questão da saúde emocional também, porque o ambiente, ele tem a ver com tudo isso, né? Às vezes a pessoa, ela também com uma saúde emocional prejudicada, ela acaba realmente passando isso para a decoração da casa. Até a decoração dela, sem dúvida. Até a organização também. Sim, o teu estado de espírito no caos é outra situação, é outra coisa. A pessoa, às vezes, está passando por um problema, né? Está um pouco desmotivada, então ela, até na aparência mesmo, ela vai se desdeixando e ela vai desdeixando com a casa também. Aí você vê, às vezes, uma casa confusa, você entra na casa da pessoa assim, nada bate com nada, é um negócio esquisito, com outro mais triste ainda, a gente não consegue entender, mas isso está envolvido emocionalmente, né? Então, até o trabalho também do arquiteto é ser um pouco psicólogo, né? Entender o momento que a pessoa está passando e quando ela chama já ajuda, né? Para poder dar uma mudada no ambiente, né? Mexer tudo aquilo ali. Tem que trabalhar também o emocional da pessoa. Vamos fazer assim e tal. E a pessoa, depois, vendo o resultado, que com certeza vai ficar muito excelente, ela até emocionalmente vai se sentir melhor na autoestima, né? Igual a mulher quando ela vai no salão, está com o cabelo, né? Precisando de um corte, precisando de fazer uma escovinha, aquilo tudo. E aí ela vai, ela se transforma e sai uma nova mulher, né? Ainda que ela esteja passando por um momento difícil, aquilo já dá, assim, uma elevação na autoestima. Sim. Um projeto bom, ele salva um casamento que está acabando, ele tira uma pessoa da depressão, ele muda totalmente a vida de uma pessoa. O espaço, ele é muito reflexo do que a pessoa é ou está vivendo naquele momento. Isso é legal a gente falar porque às vezes a gente pensa muito, não, na minha casa só fica eu, não preciso investir, não preciso fazer nada, a minha prioridade agora é outra, quero viajar, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. E acaba deixando quando vê a casa está num jeito que vai gastar muito mais e desnecessariamente. Eu costumo dizer o seguinte, minha casa é meu castelo. Não tem lugar no mundo que você se sinta melhor do que dentro da sua casa. Verdade. E pra isso, nada melhor do que ter uma casa organizadinha. Não precisa ter luxo, não. Basta ter a organização e a sua personalidade, exatamente. Perfeito. A gente tem umas fotos pra mostrar pra vocês do trabalho delas. E aí, né, eu não vou saber explicar, vou passar pra elas o programa agora que elas vão explicar pra gente melhor o que você vai ver agora. Dá uma olhada. O que é isso aí? Isso é um escritório de um laboratório e é um ambiente super clean, com uma mesa enorme, porque eles fazem reuniões com muita gente. E sempre um toquinho de cor, uma obra de arte, enfim. E bastante iluminação natural também. Eu ia dizer, tá muito legal essa janela, entra a luz e dá um... É verdade, a gente precisa ter, a gente precisa ter isso. Aí já é uma casa, né? Aí é uma sala de um apartamento, onde a gente tinha já uma viga em cima da televisão, que ela era muito grande. E a gente aproveitou pra embutir uma iluminação e fazer uma bossa ali com um material de revestimento diferente. Bacana também que continua tendo essa janela, mas tem a cortininha, que senão o sol também não deixa viver nessa sala, né? É verdade. Isso é um apartamento que a gente abriu a sala para a cozinha e a gente botou revestimento vinílico de piso na parede. É bom, a casa já, pra ver, já é que é um apartamento menorzinho, né? É um apartamento menorzinho. Pra imitar melhor o espaço, né? Exatamente. É muito legal. E esse revestimento, na verdade, ele substitui com uma diferença de custo muito grande... A madeira. A madeira, quer dizer. Ele é um vinil que imita a madeira. Não, de longe eu tô no disco. E você passa a mão também, ele tem todas as ranhuras, toda a textura de madeira. Que legal. E bem mais em conta, olha só. Bem mais em conta. Isso é um outro apartamento também com a cozinha aberta pra sala. E a gente tem aquele azulejinho tipo retrô, limitando os dois ambientes. Então ele começa na cozinha e termina na sala. É, muda na cor. Muito legal. E aí esse olhar, né? Pra esses negócios que são parecidos com o que a gente gosta, mas adaptado. Só um arquiteto pra ter. Gente, que lugar lindo é esse? Isso é uma loja pra uma amostra de decoração. E em cima, né, a gente usou placa de MDF cortado imitando aço cortem. Então é um truque aí que você pensa que é aço, mas na verdade é somente MDF. E a bossa que faz, né? Exatamente. Luz é tudo. Luz é tudo. Isso é um outro quarto de casal mais clean, né? Com rões azulados. Mais monocromático aí, né? Mais monocromático. Mas dá pra fazer e funciona bem também. Exatamente. Isso mostra como a casa tem a cara do cliente, né? Você vê vários estilos, coisas completamente diferentes que o mesmo profissional faz. Eu olhei agora esse último quarto mais monocromático e isso veio pra uma pergunta que mandaram aqui pra gente. Como produzir uma decoração monocromática sem ficar cansativo? Exatamente, acho que é o que a gente falou, né? Variar nos tons, na graduação das cores. Você fazer uma combinação com cores graduadas dentro da mesma paleta de cor. Se vai ser cinza, você usa do cinza escuro ao cinza claro. Se vai ser azul, a mesma coisa. E você intercala esses objetos, esses itens. Eu acho assim, o importante, quando você optar por cores fortes, cores quentes dentro do quarto, que você se limite a uma parede, a uma parte, né? Porque a cor, ela influencia no estado de espírito da pessoa. Uma cor muito quente, muito forte, ela tende a deixar a pessoa mais agitada. Ou pelo menos que fique na parede atrás, aonde você não tenha constantemente a visão dessa parede. Dá pra dar uma cor, mas aí tem que dar uma equilibrada nos outros. É o ideal, né? Dar uma equilibrada. É o ideal, mas no final das contas, não é não. Olha, meu irmão mais velho, ele gosta de preto. Ele pinta um quarto de preto, tudo preto. A cada decoração, tudo preto com branco. Aí eu falo, legal. E não fica feio, mas não é meu estilo, é engraçado. Ela é a mesma família, a mesma criação, mas cada um é de um jeito. Como é que tu faz pra comunicar, então? Uma casa que tem, sei lá, muitos filhos, mas cada um é de um jeito. E cada quarto tem que ser do jeito dele, porque onde vai ficar. Como é que faz pra essa casa harmonizar? Eu acho que a gente tem que entender que tem que ter um respeito pra cada morador, cada um que tenha o seu canto. E com os ambientes comuns, a gente faz alguma coisa que agrade a todo mundo, né? Mas a casa, ela não precisa necessariamente um quarto combinar com o outro pra combinar com a sala. Legal. A gente não precisa ter essa regra. Aliás, a gente não precisa de regras. A gente precisa que cada um faça. A gente se sentir bem dentro dessa casa. Exatamente. Afinal das contas, é o que o cliente gosta, né? Exatamente. Então, esse atendimento já vai além de só falar com quem tá pagando a obra, né? Tem que falar um pouquinho com cada pessoa que mora nessa casa pra entender. Sim, é uma troca. E eu acho que o respeito é o que é mais importante. É o que vai levar essa relação até o final, pra gente poder concluir o trabalho. Que tal? A gente não impor nada. Na tua casa é todo mundo muito diferente ou dá pra chegar num consenso? Olha, até que dá pra chegar num consenso. A gente, assim, todo mundo gosta bem do cleanzinho, tudo bem clarinho, bem puxado assim pros tons de pastéis. Então, fica mais fácil da gente se entender. A questão que eu tenho dúvida também é em relação à iluminação. Ah, isso é muito importante. Tem gente que não. Aí tem gente que fala, não, na sala pode ser luz amarela, pode ser luz branca, isso aí fica o gosto. Mas, assim, o que seria, assim, legal pra gente ter um ambiente tanto no quarto quanto na sala, né? Que sala é um ambiente que você recebe as visitas, no quarto é um lugar de descanso. Seria legal a gente padronizar, né, botar luz amarela em todos os cômodos ou branca em todos os cômodos? Ou a gente pode diversificar? O que que seria mais, assim, interessante, né, pra gente se sentir bem no ambiente? Você fala ou eu falo? Pode falar. Olha só, eu acho o seguinte, quarto, você tem que ter cenas. O que que a gente chama de cenas? É você ter mais de um ponto de luz, de iluminação, acendendo e apagando separados. Porque, assim, você tem uma iluminação aconchegante, você pode ter uma iluminação aconchegante, mais intimista, mas você imagina o seguinte, você vai arrumar uma mala. Você quer luz? Claro, com certeza. Né, então, você precisa... A pior coisa pra mim é hotel, parece que hotel só não tem luz. Porque agora é moda colocar uma arandela na parede e acabou. Eu acho um absurdo. Você tem que arrumar a mala de dia, né, abrir a janela, arrumar a mala, porque realmente a iluminação é muito ineficiente. E pra compor também, né? Exatamente. Compor, estudar, e você não tem aquela luz que você precisa. Às vezes você tá a trabalho, é realmente, você precisa de luz. Então é isso que eu tô te falando. Você tem que primeiro identificar qual é o uso que você vai fazer do espaço. Legal. E ver quais são as possibilidades que poderiam surgir. E diante disso, você criar as cenas. Na sala é a mesma coisa. Você tem uma parede com uma textura, você pode iluminar e fazer uma iluminação por reflexão. Você tem uma parede clara, você tira partido, você ilumina a parede e essa luz volta pra você. Você não necessariamente precisa fazer uma iluminação direta, mas o ideal é que você tenha pelo menos dois ou três, duas, três opções, que você ligando e acendendo elas juntas ou separadas, elas vão te dar um efeito diferente. Ou seja, branco e amarelo no mesmo cômodo. Normalmente, pra cômodos de sala e quarto, a gente tende a usar uma lâmpada. A gente fala amarela, mas não é amarela, né? A temperatura de cor em torno dos 3 mil K, que seria o ideal. Quanto mais alta a temperatura de cor, mais branca a luz é. Isso é coisa de leigos como nós, né? E aí as pessoas têm a tendência de achar que a luz branca, ela é mais eficiente que a luz amarela. E não necessariamente, porque o que mede a quantidade de luz não é o tom da lâmpada, mas sim a quantidade de luxo que ela... Eu não sei, agora fiquei confusa, porque eu, por exemplo, imaginava que a luz amarela é uma luz mais quente, esquentava mais o ambiente, só que ela é menos K, é isso? Olha só, a luz amarela, o que esquentava o ambiente, na verdade, eram os sistemas antigos de iluminação. Agora tudo é LED, porque você tinha a sensação de calor, porque a lâmpada tem foco fechado. As lâmpadas que você usava na sala, as antigas dicróicas, que eram lâmpadas halógenas, elas tinham a iluminação... Ela tem o foco fechado, ela é lâmpada de destaque. E ela realmente esquenta. Ela realmente esquenta. Mas como é que você usa isso? Se você tem um gesso, por exemplo, você tem uma altura entre a laje e o gesso, que permite que esse calor circule. Então, na época, lançaram uma lâmpada especial no mercado, que ela jogava o calor para cima. Legal. Entendeu? E aí você também não é... o ideal não é focar. Bota para o lado, né? Exatamente. É para rebater a luz. Você joga para a parede, a parede joga para você. Hoje não existe mais isso, graças a Deus. Mas para quem é leigo, tem uma regrinha. Luz fria para ambientes que não sejam sociais. Ou seja, para a cozinha, para o banheiro, áreas de trabalho. E luz quente para as áreas sociais, que sejam salas e quartos. Legal. No caso, a luz neutra, né? Que eu já ouvi falar. É essa que fica entre, vamos dizer assim, a amarela e a branca? Não vai responder, eu vou te interromper aí, que a gente vai ter que ir para um break. E aí a gente volta com essa pergunta que eu acho que deixou muita gente aí na dúvida. Segura aí, que ainda tem mais Espaço Feminino. Estamos de volta com o Espaço Feminino e eu tenho certeza que ele laçou a casa. A gente só foi para o break, mas o papo continuou igual ele continuou aqui. Estamos falando hoje sobre tendências de decoração de casa. E eu interrompi uma pergunta aí da Ana, eu devolvo para ela, porque se alguém ligou a TV agora, deve estar curioso assistindo a gente, né? Isso, então, a questão da luz neutra, né? Se é aquela que fica entre a dita amarela e a branca. Exatamente, a luz neutra é aquela que fica no meio do caminho. Uma luz neutra, você vai trabalhar em torno de 4 mil K, que seria uma temperatura de cor, que, na minha opinião, ainda é aceitável para trabalhar em todos os ambientes da casa. Embora, para o meu gosto pessoal, eu acho 4 mil muito branca para colocar na sala e nos quartos. Eu dou preferência a colocar a cozinha, área de serviço. A iluminação é um negócio complexo aí, grande parte de uma decoração, né não? Ela pode exaltar e ela pode destruir um projeto facilmente. A gente às vezes vê salas até bonitas, bem decoradas, mas a luz não favorece. E aí joga tudo por terra, né? Alguns apartamentos que eu já vi, linda a decoração, mas só que a luz muito amarela. Aí fica um ambiente muito escuro e às vezes a gente vê um ambiente também muito claro. Quarto lindo e tal, mas é um quarto, né? Então a gente precisa descansar e aí aquela luz forte, então muito clara, né? Essa variedade de LEDs que colocaram no mercado hoje em dia e tem para todas as marcas e sem controle de qualidade e as pessoas não têm conhecimento, né? Então vai lá na loja, no home center, compra uma lâmpada aquela baratinha, mas a diferença de preço justifica, tá? Justifica no efeito, justifica na qualidade, economia. E a qualidade, quando a gente fala economia, aliás, não está só no ir lá trocar a lâmpada. Porque às vezes você tem uma luminária que é difícil abrir, que você, além de pagar por mais uma lâmpada, você tem que chamar um profissional às vezes para trocar. Você tem que pensar nisso, que o investimento inicial às vezes é maior, mas você tem aquele retorno depois. Sem contar que às vezes consome mais, né? Você paga até barato uma determinada luminária e aí depois quando você vê... Nem sempre o mais caro é só a ostentação, você tem o custo-benefício. É muito importante sempre comprar produtos com selo do Inmetro, é muito importante. Porque isso garante a segurança do produto que uma lâmpada não vai explodir, por exemplo, ou que aquela lâmpada não vai mudar de cor. Porque já aconteceu com um cliente meu comprar uma fita de LED branca e ela ficar verde depois de um tempo de uso. Então é muito importante você comprar produtos bons e com selo do Inmetro. Vida útil, na verdade, não é só quando a lâmpada deixa de funcionar, queima. Vida útil é como ela se comporta ao longo do tempo de funcionamento dela, entendeu? Às vezes uma lâmpada não queimou, ela está lá acesa, mas ela está morrendo, está fraca. Isso está na hora de trocar, não é porque ainda não queimou... E é prejudicial até para a saúde mesmo, porque talvez vai ficando cansada, né? Você não sabe porquê, começa a ter problema de visão e tudo, por causa disso. E muda o humor também. Com certeza. Uma iluminação bem feia, é igual a cor, entendeu? Muda o estado de espírito dela. Legal. E quando é assim, o meu caso agora eu vou contar, né? Quando essa arquiteta é uma criança de 5 anos e a sua casa antes tinha tudo isso, mas depois que ela chegou assim, não tem nada e está toda arriscada. Depois ou menos assim, como é que faz uma casa que tem criança? Como é que faz? Bom, a gente precisa delimitar o espaço da criança, criar espaços para ela brincar e criar espaço para ela guardar esses brinquedos. É muito importante que ela cresça já sabendo que ela pode brincar, mas que ela tem o dever de guardar esses brinquedos. E aí ela não cresce uma criança bagunceira que não vai respeitar o espaço alheio. Então é muito importante isso, você ter locais seguros para que ela brinque. Criar atrativo, né? Criar atrativos, criar espaços que elas desenvolvam, que sejam espaços instigantes. Enfim, e ter a casa, claro, segura, né? Você precisa evitar quinas vivas, você precisa evitar vidro. Se ela anda muito pela casa, você tem que proteger as tomadas. Então você realmente tem que ter cuidado a mais. A gente tem que pensar. Sim. Sim. A gente e os pais também. Gente, e cortina, né? Porque às vezes é complicado. Por exemplo, o pessoal falando do que está na moda, tem aquelas de prega americana e a prega macho, que estão dizendo que está bem na moda, né? Assim, qual que, para a gente ter um ambiente assim, que fique na moda por mais tempo, né? Qual seria a melhor opção? O que sai menos de moda, né? Isso, o que sai menos. Olha, não tem regra de pregas, tá? Você pode usar a prega que você quiser. Se você quer uma cortina neutra, escolha tons de bege, de cinza, de branco. E se você puder, cortina sempre dentro de cortineiro de gesso. Se a sua casa tem um rebaixo, você faz aquela aberturinha para que a cortina fique embutida ali dentro. E aí você nunca mais vai se preocupar com o tipo de prega. E é super prático, fica super bonito, super clean. Se você tem uma cortina de varão, aí fica realmente aparecendo a prega. Mas não tem uma regra exata. Pois é. Ou seja, a gente imagina, a gente fala muito sobre as plantas que agora são mais artificiais por causa de correria. Eu imagino que quando eu, por exemplo, se fosse fazer um projeto na minha casa, eu ia me preocupar o que seria fácil para depois eu limpar, para depois eu correr atrás, mesmo com criança ou não. Tem essa preocupação quando se faz um projeto? Tem. Tem. Tem muito de como é a vida do cliente, principalmente se ele for um cliente alérgico. Então a gente tem que escolher materiais mais fáceis de lavar, materiais que lavem na máquina. Que acumule menos poeira. Que acumule menos poeira. Então a gente... O vilão é o tapete, né? O vilão é o tapete. E a gente, então, tira o tapete. Tem muita cortina também, eu imagino, né? É, a gente pode usar... A gente troca o tecido por um rolô ou outro tipo de cortina que você limpe com pano úmido, por exemplo. E a solução para o tapete, hoje em dia, existem tapetes lindos feitos com fio de PVC. Eles são ditos para a área externa, né? São laváveis, mas eles não têm contraindicação, não têm regra que impeça de usar dentro de casa. E tem padrões lindos que você, olhando, você não diz que é um material plástico. Olha, não tenho ideia, gostei disso. É bem bonito. E fácil de lavar, é isso? Bem fácil, bem fácil. Você lava, em 15 minutos ele está seco. Está seco. Adorei, não tem que me dar para a palavra. Pode colocar na área externa, na varanda, na beira da piscina. Você usa a tua criatividade. E tecido, tipo de tecido para cortina, porque tem aquela questão também de tirar para lavar. Qual é o ideal para praticidade? Praticidade é o voal, sem dúvida. Você tira, bota num balde, lava. É mais levinho. Ele fica seco muito rápido, em 5 minutos ele já está seco. Porque é fininho, né? É muito fininho. Mas o linho realmente... O linho é o mais bacana de você usar. Aí o linho, você não pode bater a máquina, você já tem que comprar um linho encolhido, porque ele encolhe, se ele for linho puro. O ideal aí é você mandar realmente para uma empresa, para você não perder aquela cortina. É, porque você compra um tecido lindo, maravilhoso, manda fazer a cortina. Daqui a um tempo você manda lavar. Aí quando volta, volta dois dedos mais curtos. Que desespero. Entra um, porque, por exemplo, no meu quarto, eu odeio na hora de dormir, eu quero tudo escuro e eu não quero que me acorde a luz de manhã. E a pessoa chega dois dedos mais curtos, e aí? Pois é. É, é uma preocupação. Você tem que entender bem o produto que você está adquirindo. E outra, na hora de instalar, você comprar isso por conta própria, você também pode cair num problema. Existem tecidos que eles já vêm com blackout, ou você vai usar o blackout separado. E aquilo é extremamente pesado, dependendo do tamanho que você tem para fazer o fechamento, né? E aí você tem que se atentar a como é que você vai prender aquilo. É muita coisa, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Muito detalhe. Não é só o efeito, entendeu? Tem a técnica, a questão de você prender. Você bota aquilo no gesso, é um belo dia, você está dormindo, vem tudo abaixo. Meu Deus. No caso do voal, como já é um tecido mais fininho, mas não tem problema de botar o voal. É, mas aí você não tem, você bota o blackout, você bota um rolo por trás e trabalha com o voal na frente. Beleza. Meninas, eu tenho que interromper vocês, porque a gente tem que terminar. Eu queria muito agradecer Flávia, Priscila, Ana. Muito obrigada. Voltem sempre, as portas estão abertas. Se vocês quiserem decorar aqui o nosso espaço, não tem nenhuma cortina. A luz está boa, gente? Está boa? Está gostosa? Que bom. Gente, a gente termina com música. Foi um prazer dividir a tarde com você. A música que a gente vai ouvir é Inigualável, amor, é isso? Isso mesmo. Ana Vilotti vai cantar para a gente terminar bem. Lembre-se de sorrir, que vai melhorar o seu dia com certeza. Um grande beijo. Nunca se ouviu falar De um Deus assim Que renunciou Sua glória Só por me amar Sofreu em meu lugar Só pra me salvar De tal maneira me amou Que não dá pra medir De forma incondicional Ele me amou Ele me amou Por mim se entregou Sua glória E o Senhor me aceitou Como eu estava com um inigualável amor Ele me salvou E então me libertou Minha vida transformou E hoje tão grato sou Pois é inevitável Te amar Senhor Jesus Sofreu em meu lugar Só pra me salvar De tal maneira me amou Que não dá pra medir De forma incondicional Ele me amou Por mim se entregou